Tem uma mensagem no cliente aqui, falar que eu vou cancelar o negócio então, hein, véi. Ô, irmãozinho, tu tá me estressando já pegando esse celular na mão, irmão. Tu tá achando que é bagunça aqui ou que tá de álcool? O cara tá achando que eu tô fazendo ele de otário, mano. Ele perguntou se eu tava na cadeia, agora eu falei que eu tô sequestrado. Tá falando, tira essa porra da mão aí, caralho. Antes que eu me estresse com você, sente a mão na tua cara. Caralho, mano. Caralho, Nutelo, tu é muito chato, meu irmão. Qual que é o nome do cara que tá... Que tá... Eu não sei, é Deep Web, meu amigo. Deep Web é um negócio que, como que eu te explico? Ninguém sabe quem é quem, tá me entendendo? É terra de ninguém, é Várzea. É paílha, é paílha, é paílha, é paílha. Ah, entendi. Você tá sendo apavorado por um cara que tu não sabe nem o nome? Não, mano, esse aí é outro cara. O que tá me apavorando foi o cara que eu roubei uma toca, véi. Ah, tá. Valeu, Supremo Black. Obrigado pelo Subco Prime. Valeu, JV. Obrigado pelo Subco Prime. Nossa, mano, graças a Deus. Posso passar umas paradas aqui pra você, véi? De repente, o quê? O que que eu vou fazer com isso aqui, cara? Isso aqui foi tudo que eu roubei. E é como forma de pagamento aí pela parada pra você devolver o dinheiro. Tu falou quando tu foi preso, você falou o quê? Ué, perdi. Tu não falou o que eu te pedi? Não, eu não fui preso aquele dia lá não, cara. Eu passei batido. E hoje? Hoje conta também, pô. Hoje contava? Caralho, o que acontece quando eu falo aquilo? É tipo uma... Tá me devendo agora. Vambora, que agora ele tá me devendo também. Não, devendo não. Já te mandei meu dinheiro todo na conta. Tá com a conta, está com a boca aí? Tô. Só não mandou munição. Você não tem que entregar as armas só? Não, munição também, tá louco? Vou falar o que é pro cara? Ah, eu tenho aqui. Se foda. Ah, tá beleza. Eu tenho, tá me amando. Nossa. Ah, não, acho que eu dei morrer. Mais um motoqueiro que virou estapa de camisa aqui no... Mano, pera aí. Você não vai voltar nem pra pedir desculpa, véi? Aconteceu nada, velho. Tô pensando, tudo bem aqui? Ih, aí ele tá ali aí, parou. Tá bem, tá bem. Parabéns, jogou o cara 3 metros de altura, mano. Valeu, seu bichão. Obrigado pelo subcoopprime, irmão. Mas foi culpa dele, irmão. O cara tentou arrancar o meu trevisor. Onde que tá? É nessa log aqui? Pera aí, pera aí. Vocês vão querer ir lá comigo e entregar o bagulho? Ah, que porra. Ué, você não falou que tava comigo e não morreu aí, irmão. Não, é você, irmão. Não, então vocês vão lá e vão fazer o corre todo. Vocês que vão falar, eu só vou chegar e entregar e vai entregar o pé. Corre todo, cara. É eu, hein. Cadê, cadê, pô? Cadê o bagulho? Mano, esse bagulho aqui, essa localização do maluco que eu ia comprar a arma, cara. Pelo amor de Deus, velho. Ele falou que tava na garagem. É aqui, ó. Fih, ó, dinheiro aí que eu vou comprar a bebida. É louco que eu quero trocar de roupa. Oh, inclusive você não tem mais umas lockpickings e uns explosivos aí não, velho? Pra poder levantar um dinheirinho. Depois nós conversa. Depois nós conversa. Então você sai vivo daqui, né? Deixa eu perguntar a esses caras ali que é o que vai... Ah, o meu já. Vou mudar minha roupa. E aí, eu tô esperando o que pra ir embora? Passou o município? Aham. Essa lockpick, essa lockpick marcada aí, foi ele que marcou mesmo? Não, foi o cara que mandou... Não, a gente tá no patamala, a gente não tá nem vendo lá. Olha, quem me deu um vibrador, velho? Mano, não fui eu, velho. E aí, pra onde que é pra ir aqui, ô... Melocotone? Quem que é o Melocotone? Olha, ele já repetiu isso umas quatro vezes, a gente não sabe quem que é ainda, velho. Melocotone, eu quero onde... Mano, pra onde que é pra ir aqui, onde que é pra deixar o bagulho, mano? Mano, que deixar o bagulho, meu amigo? Você vai querer falar o que lá? Se você não vai desenrolar, eu vou falar que vocês é quem? Os sequestradores me levando pra buscar o bagulho? Mano, pode parecer que tu é forte, tá ligado? Então eu vou falar com ele. Tá, a gente tem que mandar a localização então. Vamos pra um lugar aí que vai parecer que nós é muito pica. Em cima de um prédio, um bagulho assim. Vai no estacionamento ali do aeroporto. Não, 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 não Eu não tô entendendo nada que você tá falando, Silicono. Não dá pra ver nada. Telegacinho, telegacinho. Tirou mel. Valeu, Mr. Zoney. Obrigado pelo sub, irmão. Isso aí, ó. Aqui é um bom lugar. Aqui é um bom lugar. Nossa. Segura. Ai. Tá tudo bem. Que é você, Atalbuca. Melhor peão que nós temos, Silicono. É o imagino. Ó, dentro do galpão ali é boa. Tem gente que... Vou mandar a localização. Pode mandar, pode mandar. Eu pego os últimos, Silicono, galpões. Ah, mas aqui é... Ele me pega o helicóptero. Porra, é mais fácil nos últimos, lábio. Aqui é bem, ele me pega o helicóptero. Tu é policial, Tiff? Não tá sabendo muito, hein? Tá marcado no GPS aí. Não sei não, hein? Manda aí. Valenda. Aqui é a boa, aqui é a boa. Nossa. Olha. Chegou o momento. As balas, me dá as balas, pelo amor de Deus. Ué, 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 ué. Mas que porra é essa, cara? Como é que vocês trocam de roupa tão rápido? Ah, tá ligado, né, malandro? Tô com a mochila, com a roupa, troquei. Mas tem a ideia. E outra coisa, eu não vou falar assim, mano. Tu tá me devendo a partir de agora, tá? Tá. Você já vai saber quem sou eu depois que acabar essa porra aqui. Caralho. Aí sim, meu irmão. Não, caralho. Já vi que cê... É senta-senta, né? Que cê foi sequestrado, tava sendo feito de puta. Que porra de senta-senta, cara. Não. Claro que não, cara. O que que foi? Por que que eu tô sequestrado? Por que que eu tô procurado junto contigo? A culpa é tua. A culpa é sua. Olha a boa. Uma arma desse jeito aí, mano. Pessoal. Pô, pelo amor de Deus. Arruma ele aqui. Ensina ele a ser bandido aqui, alguém. Não, não, não. Não bota pra ser bandido, não. Que os caras vão começar a... A querer que eu seja bandido. Não quero ser bandido, não. Tô na moral. Só quero entregar o que é meu aqui. Vai vender uma arma, cara. Como é que tu vai vender uma arma com esse jeito aí? Que vender arma? Vender arma pra eu não morrer. O cara que tá vindo aqui é o cara que tá me ameaçando. É o cara que falou que vai me matar. Que vai me queimar vivo. Ah, tá. Eu recebi fotos, imagens, vídeos, tudo do cara matando no mínimo sete caras hoje, pô. Peraí. Que o cara tá vindo aqui e você não tem nem arma. Ué, agora eu tenho, né? Ó. Agora eu acho que ele tem que ficar na moral. Sabe atirar, pô? Vai ficar segurando esse bagulho. Não aponta essa merda pra nós, não. Eu duvido você puxar esse gatinho. Tu duvida, tu duvida? Não tem bala. Eu duvido também. Se eu puxar, eu puxo. Se puxar, todo mundo puxa. Foda-se. Não tem bala. No já. Um, dois, três e já. Não, não. Não, não. Ô, a bala, véi. Você não me passou a bala, não. Não, mas peraí. Tu é sequestrado, cara. Como é que eu vou passar a bala pra tu? Como é que eu confio em tu? Ué, não sei. Vou fazer o quê? Como é que eu vou confiar nele aqui? Se der... Pode... Pode dar se der merda. Ué. Vamos embora. Dá umas quatro, cinco balas. Se tu inventar de dar tiro, não é pra matar eu. Que eu fui mais gentil contigo. Cinco balas é suficiente. Cinco balas é suficiente. Cinco balas. Pregar duas balas no peitinho. Você é idiota, cara. Cara, sabe que eu tô com quatorze mil no bolso. Tem que dar doze. O pente é doze. Peraí. Peraí, ó. Peraí. Peraí, porra. Peraí. Caralho, agora eu tô poderoso. Puta que pariu. Meu Deus. O que eu vou pregar de bala agora nos outros na rua vai ser putaria. Eu não tenho uma roupa melhor. Não, eu. Deixa eu ver. Não. Que porra. Se você ficar assim... Isso aqui eu sou eu demais. Pum, pum, pum. Ah, aqui, ó. Peraí. Por que é que eu vou ganhar o balão? Greg. Mas a rapaziada me chama de Greg. Cheguei tem pouco tempo aí, tá ligado? Aí tô esquematizando minha vida ainda. Entendi, entendi. E o seu? Pereco. Pereco. Tira isso aí da cara, ó. Foi o... Mano, tira essa roupa aí, velho. Que fez isso aí, velho. Então, mas você consegue tirar isso aí, mano? Tira isso daí. Ah, porra. Agora sim, hein. É feio, hein, viado. Eu e minha guild. Tá ali. Tá, acho que tá demorando demais. Quer meter o pé? Mano, quem deve é você, né? Você que sabe. E aí? Acho que o cara vai arrumar pra tu? Mandei um seu tempo, tá passando pra ele aqui. Porra, isso aí. Caraca, você tá ameaçando o cara que tava te ameaçando? Peraí, o cara tava te ameaçando. É, tem que igualar o jogo, né? Tem que parecer que nós é pica também. Ah, mas eu tô sozinho. Sozinho nós três. Nós agora é tudo peito de aço. É louco. Amanhã ainda é sexta. E a gang trabalha. Posso postar uma foto no Instacom aqui que vocês aqui podem parecer que eu tô de tropa? Ó, eu não ligo. Já tô na merda, né? Pô, isso é foda. Mostra essa porra. Tá. Se me reconhecerem, sua vida vai mudar muito, tá? Tá mais da hora aí, ó. Porra, por isso. Manda os outros queimar a cidade agora que tu não quer que te reconheça ou não te reconheça? Ah, então. Mas é porque a vida dele vai mudar muito, né? Ah, tá. Ele vai começar a associar igual você. Mão, olha a menina em cena que o filho da puta Valeu, Amanda. Eu e o seta sempre. Valeu, Amanda. Obrigado pelo sub, velho. Tamo junto. Fui no toalete, velho. Senta, senta. Qual foi? Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Ficou mal isso aí, tá? Aí, namorão. Fala pra vocês. Fala. Fala, meu filho aí? Fala. Gosta de adrenalina? Filho da puta. Fala. 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 Se inscreva no canal. 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 Vamos embora. Se inscreva no canal. 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 Cara, é porque o 7 eu acho que é aqui na frente Fala pra ele ir pra um que é o contrário da frente da prisão Basicamente ele vai passar a chave E quem é bom de fuga aqui vai ter que dar fuga Não, 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 peraí, peraí Já rodei duas vezes hoje, mano Duas vezes, velho Não, fica tranquilo, a terceira já nem sente mais, já vem dói Eu tô procurado por 4 mil meses Deve ter ninguém lá Tô com 4 mil meses Cara, onde você tá indo, cara? Não é mais se a gente já embica do lado, entrega e mete o pé É, mas se a gente embicar do lado, entregar e mete o pé, acho que é melhor, não é, não? É, mas você vai pela frente, vai pelo lado, cara Fala pra ele ir pra trás da prisão lá e a gente dá um giro Ele falou que tá na do lado aqui Falei pra ele ir pra... Tá bom, sou eu Cara, os caras estão dando um tiro com um louco Porra essa, cara? É, mas eu vou lub conosco É, tudo maluco Já mete, espaguete, curtiu minha foto Caneta essa daí, tá? Tá foda, vocês não focam, porra? Tu conhece uma tal de ofensa? Não Aí, a localização que ele tá, tá aí Não conheço nenhuma outra mulher Olha a minha Caralho Stonks Mas como esse cara vai fugir com essa quantidade de polícia Que tem ali? É impossível, cara Meu irmão, a gente entregando tá ótimo Ele depois faz o que ele achar que consegue Já tenta negociar esse bagulho da tua dívida É, mas já é isso Só passar É ele aí Ué, ué, ué Ué Deixa que vão dar fuga aí nesse carro, mano Mano, nós vai dar um tiro pra afastar a polícia Daí que tá lotada, tá ligado? Pera, nós vamos dar tiro? Quem que vai dar fuga, mano? Fudeu, viado Eu vou tentar, eu tô com ele Ele não consegue ir a pé, não? Ele não vai ir a pé, cara Você não quer deixar ele aí? Tem um bagulho Tem um bagulho novo da polícia Que tipo assim, depois que sai Tu não consegue beber energético Fazia nada, mano Nem abrir a mochila, tá ligado? Teria que ter um veículo na coluna que eu saísse Deu pra entender? Onde que tu sai? Onde que tu sai? É aleatório É aleatório Posso sair da 1 a 8 Caralho, se ele saísse lá da frente Eu ia ir, tipo Cada coluna Se ele saísse lá da frente Se ele saísse lá da frente Eu tenho de cara que ia pro lado Ele era brincadeira Eu não consigo puxar a minha rádio, tá ligado? É, essa é a coluna 7 Então tu sai tipo numa dessas torres É, tipo, dá 1 a 8 Tá ligado? Mano, é aleatório É 12% de chance de tu sair na coluna 1 Mano, e 1% de chance de dar fuga com esse carro aqui, mano Você não consegue mandar mensagem nos seus caras aí Pra te buscar e cê meter o pé, não, mano? Pra buscar eu ralar? Dá, mano Dá, dá, dá Cara, vê o carro que o resto da gente tenta ajudar, tá ligado? É, vamos passar ali na frente ali e pregar a bala na polícia A penal atende o norte inteiro, não atende? Sim, sim, sim Então tu manda uma mensagem pro cara quando tu estiver pronto pra ralar E nós saca de ter a bala ali assim É que a minha rapaziada, mano A maioria, tá ligado? Tipo, tentou me resgatar durante o caminho E foi todo mundo pro saco, mano Caralho, aí é foda Tenta arrumar um carro só Alguém que tenha um carro bom Pode pegar uma viatura Pode, né, mas aí dá merda Mas aí é mais 500 mesmo, pra nossos quatro É pra todo mundo É, ué Ô, Doug, grinhas, tu não tem nenhum veículo relíquio não, mano? O pior que não, esse é o meu carro Isso que é foda Cara, esse teu carro parece de gringo, é uma merda, mano É uma merda Como que tu quer ser procurado com 500 mil na tua conta Dizendo que tu tem um carro de duro? O carro tá bloqueado, eu não tô conseguindo vender, tá ligado? Acho que é por conta de eu estar procurado também Douglas é maluco, mano Enfim, eu vou sair, eu entro na mala desse carro aí Se se foder, se fode todo mundo junto Não, não, não Se fode todo mundo junto, como assim? Eu não vou entrar nessa barca não, mano Eu não vou ficar 500 meses preso Ué, irmão, tá junto com o bom... 500 meses, cara Tá 500 meses não, pô Que tô junto, cara? Tá todo mundo se ameaçando de dois em dois... Então vambora Eu é só 4 mil Eu tomo só 4 mil E a primeira é se eu rodar que eu vou rodar como um incidente Calma aí, calma aí, calma aí Tá com 29% de gasolina, deixa eu abastecer, calma aí Agora que eu rio, tá bom Mano, você tá achando mesmo que você vai conseguir usar 100% dessa gasolina? Você não vai conseguir usar 29% nem de QI, velho Irmão, tu não tá vendo meu repertório, não? Eu tô diferente, irmão Caralho Confia, porra Nossa, mano Caralho, eu fiquei a semana inteira pra conseguir a arma Nossa, foi uma bagulha pra só ajeitar esse carro, né? Só pra esse carro ficar 100% Uma semana pra conseguir a arma Em menos de 2 minutos, vou perder Pode ser chato, cara Eu tô indo, eu tô indo como personagem falando não, velho Você acha que eu vou ficar parado na praça? Eu vou ir, cara Só que como personagem eu tô falando Não, 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 tá ligado? Relaxou, velho Cara, é um merda, pô Eu faço parte do processo Caralho Foi sem querer, foi sem querer Foi sem querer, foi sem querer O que que esse cara fez, velho? Ah, agora fodeu Chega, tá bom Não dá, não dá Não vai pro P1 Não vai pro P1, vai explodir a gente Não vai pro P1 Tu não quer ir no P1, não? Eu? Meu amigo, hoje eu não consegui pegar um beco Tentei só reta e pulo É que tu aguenta a pressão, né, irmão? Tu tem cara que aguentar a pressão, velho Um red mesmo vai, cara Um red mesmo vai Ele se vira É, melhor ainda É bom que a resposta vai toda nele É no outro, né, mano? É no outro, né, mano? Não, não, não Onde é que é o 7? No próximo Mano Demorou Tamo junto Valeu, valeu, valeu Aí, o parceiro vai ter que O parceiro vai emprestar um carro bom pra nós fugir, mano Vai trazer aqui Cara, tirou seu carro pra lixo, mano Pô, mano Tá ruim mesmo, droguer Não dá não, mano